Bom dia, bom dia! Estamos no nosso sexto dia da bola de energia. Hoje dia 20 de agosto de 2024. O que mais é possível hoje aqui, nesse dia 5? Deu bug aqui, peraí. É o dia 5, mas é o dia 20 de agosto, certo? Ok, bora, 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 eu estou com muitas informações aqui que eu tenho que administrar. Claudinha linda, bom dia! Relógio, eu parei bem num fluxo aqui de movimento, que era o primeiro que eu consegui uma vaguinha e também não é tão deserto, né? Porque eu estou a caminho da minha aula, então aí eu paro no meio do caminho, a gente faz o nosso fluxo e eu continuo. Nossa gente, tá calor. Não, mas não vou tirar a roupa agora. Vamos, vamos com o calor mesmo. E o que eu ia falar? Sobre ontem, sobre ontem, algumas coisinhas. Ponto 1. Eu tenho uma mania que é de falar, de diminuir, assim, zoeira. Tipo, agarrou, né? Agarrou. Mas agarrou. E aí eu tava ouvindo a gravação, que geralmente eu ouço, que eu vou conectando também, né? Porque aí eu mudo de papel. Aqui eu tô guiando. Quando eu ouço a gravação, eu tô sendo guiada. E aí eu recebo ali, né? Daquilo. E aí ficou, agarrou, agarrou, agarrou. Eu, gente, agarrou. Então, assim, tem hora que a gente agarra, né? Cria esse amor por algumas coisas que a gente não quer soltar. Mesmo percebendo que aquilo não tá funcionando, mas a gente já se acostumou tanto, né? A viver daquela forma. Enfim, que aí, às vezes, tá? Então, aí ponto 2. Sobre o que eu falei ontem de... Ah, do julgamento positivo. Então, existe uma diferença entre o julgamento positivo e a... Como é que a gente fala? O reconhecimento. Então, a energia muda. Quando eu tô reconhecendo a potência de uma pessoa, eu olho e falo, uau, né? As energias são diferentes do que quando eu tô fazendo o julgamento ali. Nossa, que ela é muito boa, que ela é muito competente, que ela... Então, existe diferença entre o reconhecer e o julgar. A mesma coisa no outro contexto do negativo. Às vezes, eu não tô julgando que ela é maldosa, que ela é perversa. Não, porque aquilo não tem sentimento, não tem... Como é que eu explico isso? Mas acho que vocês estão captando. Eu simplesmente reconheço que ela escolhe algumas coisas ali, enfim. Mas eu não tô julgando que, nossa, como ela é mal, como ela é... Percebam a diferença. Comecem a perceber isso no dia a dia de vocês. Começa a observar isso nos lugares onde você tá fazendo julgamento e os lugares onde você só tá reconhecendo a estupidez das pessoas. As escolhas estúpidas que os outros têm, de criar maldade, de criar separação, inconsciência. Não tem peso aqui. Quando eu tô reconhecendo, não tem... Eu só, uau, tá, olha, uau, uau. Quando eu estou julgando, eu tô... Que absurdo! Ou, nossa, que nananã! Ou é ananã, ou é... Entenderam? Ótimo! Vocês não vão esquecer mais disso. Então, pratiquem. Pratiquem essa percepção, essa observação. Ok? Então, bora pra nossa bola de energia. O que mais que ficou de ontem? Que eu fiquei... Ah, tá. E mais uma coisa. Sobre... Então, se você não assistiu a de ontem, que é a quinta... A quarta. Nossa! Daquelas que começam a dar um regação. Hoje é a sexta, certo? E eu falei que é a quinta. Eu acho que hoje é o dia seis. Tá, gente. Na descrição do vídeo vai ter. As meninas que estão aqui, que estão entrando ao vivo, Também vão saber disso, porque tá acompanhando diariamente. Então, você olha aí no vídeo. Se no vídeo tiver dia seis. Hoje é dia seis. Assiste... É... Ontem foi dia cinco. É isso mesmo. Então, eu fiz confusão aqui no começo. Falando. E ok. Assista de ontem. Do dia dezenove. Hoje é dia vinte. E aí, depois você vai ter clareza de alguns tópicos que eu citei ontem. Sobre comparação, competição. Formas, às vezes, de diminuir a nossa potência. De dificultar o nosso processo de materializar tudo que a gente tá desejando. E tudo que a gente tá pedindo aqui na Bola de Energia. Amanhã eu vou falar sobre o Peça e Receberás. Eu não vou falar hoje, senão vai estender muito. E eu tenho pouco tempo. Porque eu tenho que ir pra minha aula lá. Então, assim, pra não ficar muito longo, amanhã... Lembrar aqui. Qualquer coisa, meninas, que venham ao vivo. Me lembrem aqui. Se por acaso eu for pra outro... Tá? Pra falar sobre a energia do Peça e Receberás. É... Voltando na questão de ontem. A parte da permissão. Permissão, não. É... Pertencimento. Então, o que acontece... Ontem eu falei sobre essa questão da comparação. E aí, às vezes, a gente se vê muito devagar. Muito, né? E começa a se comparar com as outras pessoas. Que fulano tá indo. Que fulano tá... E eu tô aqui. Ou a gente se vê indo rápido demais. Sobressaindo das pessoas que estão à nossa volta. Então, assim... Muito, muito. E principalmente ali na... Na parte familiar, né? No... Fugiu a palavra. Mas é... Ali, com a família, às vezes, começam a falar muito... Ai, que é fulana. Ou é você, ou é uma outra pessoa. Você pode também perceber isso. Observar isso. É... Que ela tá assim... Tá com... Nossa, como ela mudou. Como ela prosperou. Como... Parará. E aí, essa pessoa, se é você ou outra pessoa, acaba entrando num lugar de... Nem todos, tá? Mas a maioria dos seres, você não quer gerar desconforto. Ok? Que é o que eu falei ontem. Você não quer gerar desconforto ali pros demais. Então, você diminui a sua potência. Você abaixa. Né? Você dá essa... Essa reduzida no teu processo. Você puxa o freio de mão. Pra justamente não... Não sobressair. E aí, tem um link do pertencimento. Essa questão de... Nossa, eu vou ficar tão fora da curva. Que não vão... Não vai ter espaço pra mim. Então, eu tenho que equalizar e ficar igual aos que estão à minha volta. Porque também tem o link do desconforto. Do ficar demais. Do ser demais. E tem o link do ficar na mesma. E pertencer ali. Então, tudo que tem aí... Tudo que tá aí no nosso inconsciente sobre questões de... Eu preciso estar junto com as pessoas. Eu preciso pertencer. Eu tenho que estar na... Soltar, destruir, descriar. Romper com tudo isso. E atualizar. Sim, sim, sim. Meninas, bem-vindas. Ó, eu tô vendo que tá entrando as meninas da minha aula. Já tô indo, hein? Eu tô já próxima do caminho. Né? Assim, próxima de lá. Do ponto da nossa aula. Da represa municipal. Rapidinho eu chego. Deixa eu ver o horário. Então, é isso. Então, destrói, descria, libera tudo isso. E observa. Comecem a observar. Então, hoje aqui... Nós temos, desde o começo da live... São vários momentos de observação. Pra observar a diferença entre o julgamento e o reconhecimento. Pra observar esse lugar onde você tá fazendo menos. Tá equalizando na média pra menos. Pra caber aí na realidade de outras pessoas. No... Na turma, né? Mas não é. Tá bom, palavras. Palavras não tão muito... Mas ok. Então, vamos lá para a nossa bola de energia. Então... Vamos conectar aí com a nossa pergunta. Então, destruindo e descriando tudo, 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 tudo que a gente já definiu, concluiu. Sobre nós. Sobre quem somos. Sobre como agimos. Sobre o que escolhemos. Sobre como funcionamos. Destruindo e descriando tudo isso agora. Soltando e atualizando a nossa nova versão. Quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Corpo atualiza. Corpo atualiza. Corpo atualiza. Ativa seu timo. Olha, já peguei aqui. Ativa seu timo. Timo, ative-se. Ativando o timo agora. Pra dar ainda mais disposição pro nosso dia. Ativando o timo. Ativando o timo. carros para todos os lados, caminhões então vamos, ativou o timo quem sou eu agora e pergunta como gostaria que fosse minha vida como eu gostaria que fosse minha vida, vai se conectando aí com seus pedidos, seus desejos o que eu escolho para o meu futuro em todas as áreas da minha vida o que eu desejo mudar o que eu desejo melhorar o que eu desejo incluir então vai se conectando pedindo agora por mais permissão mais permissão agora mais permissão agora total permissão aqui para receber e para ser a contribuição que nós podemos ser ok? que contribuição nós podemos ser que a gente ainda não considerou que a gente ainda não permitiu que a gente tem um teto ali e tem muita forma, estrutura envolvida aí de até onde eu posso ir e como eu posso agir que impede a gente de ser e acessar assim aqui nessa manhã de terça-feira contribui recebo, recebo, recebo contribui esse fluxo então bora conecta aí com teu corpo vai percebendo a sua respiração inspira devagar solta o ar pausado percebe a tua postura corporal percebe a tua postura corporal percebe todo o seu corpo e agora vai percebendo o seu ser que está conectado a esse corpo mas que não é esse corpo esse ser infinito cheio de dons, habilidades, capacidades que às vezes ainda não foram reconhecidas quanta potência tem aí abafada deixando essa potência vinha tona em todos os lugares onde você acreditou que você tinha que diminuir o seu volume você quer agora abrir mão disso e deixar toda essa potência e aumentar esse volume mais e mais e mais e de uma vez por todas ser essa contribuição na totalidade que você pode ser aqui nesse planeta você quer por favor acessar isso e ser isso sim ok deixa isso fluir uau e agora vai se conectando com todos os seus pedidos tudo o que você deseja mudar tudo o que você deseja melhorar tudo o que você deseja incluir seja nos aspectos da sua saúde com seu corpo a comunhão com você a forma que você se relaciona com você que você se relaciona com os demais seu relacionamento afetivo relacionamento com a família sua nova empresa sua nova empresa ou a prosperidade da sua empresa sua casa seu carro suas viagens o que quer que tem aí no teu universo você está desejando mudar ou pedir por algo novo ou só melhorar algumas coisas vai se conectando com isso e vai vendo tudo isso já da forma que você deseja para algumas pessoas às vezes é um exercício que requer mais tempo mas fica com isso durante o seu dia visualizando as coisas da forma que você deseja visualizando você recebendo esse algo novo como se manifesta em você como aparece para você isso qual é o senso que traz aí no teu corpo como vibra a tua célula com isso essa gratidão essa alegria deixa isso fluir deixa isso transbordar além de você e vai visualizando isso dentro de uma bola essa bola para quem já está fazendo esse movimento ela já está pronta para quem está iniciando desse agora aqui só mentaliza uma bola da forma que aparecer do tamanho que aparecer para você e coloca tudo isso dentro dela todos esses pedidos toda essa criação do seu futuro para que seja materializada no aqui e no agora com facilidade todos os lugares onde você acreditou que tudo tem que ser difícil demorado que você não merece ou o que quer que tem aí que te impeça de acessar muito mais você quer agora romper destruir descriar liberar e cancelar tudo isso imediatamente sim ok vai visualizando aí todos esses pedidos tudo isso já materializado e criando fluxo de energia com essa bola total permissão para receber de tudo e de todos incluindo tudo e todos vai mentalizando aí eu recebo eu recebo eu recebo e vai visualizando o mar a imensidão do mar as florestas os animais os centros urbanos os prédios as pessoas e vai criando esses fluxos de energia visualizando essa energia se conectando com a sua bola vai puxando energia de todas as partes de todas as direções e conectando a essa bola puxa mais e mais e mais total permissão para receber eu escolho ser permissão aqui agora todos os julgamentos que eu tenha sobre receber de quem eu devo receber de quem eu não devo receber toda essa mentira da separação que eu acreditei aqui nessa realidade eu destruo e descrio agora imediatamente sim sim vai puxando 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 de todas as partes e de todas as direções e perceba a sua bola radiante com muita energia muita e essa energia atravessa passa por você e por todos esses pedidos por tudo que você colocou aí dentro dessa bola puxa mais 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 percebe agora que essa bola está radiante e ela começa a soltar essa energia como umas gotas como se fosse uma chuva com essas gotas de energia e elas vão sendo espalhadas por todas as partes por todos os seres que estão aí à sua volta no seu bairro no seu estado no país levando a tua informação levando a tua gratidão a tua alegria conectando com todos os seres do planeta e além e além e além espalha 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 essas gotas e percebe o movimento que isso cria percebe a expansão disso e vai agradecendo eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço gratidão gratidão a todos os seres que estão contribuindo para que todos os meus pedidos se atualizem e se materializem no aqui no agora com total facilidade gratidão 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 que mais é possível que a gente ainda não considerou uau quanta contribuição esse movimento pode ser para tantas pessoas que a gente ainda não considerou que a gente às vezes olha pelo lado de peraí eu vou pedir para mim é só para você o quanto você parar para olhar para isso se conectar com o seu futuro e com tudo que você deseja criando esses fluxos o quanto isso contribui para o reino de nós que você ainda não considerou não não reconheceu isso então em todos os lugares onde você está preso está presa é só sobre você que você desconsidera toda essa conexão com tudo e com todos você quer agora liberar cancelar destruir descriar tudo isso sim sim uau então já vou ligar o carro está feito é isso um ótimo dia para vocês uma ótima terça-feira essa live estará no youtube para você que está vendo isso no futuro no youtube está tudo ok para quem está aqui agora ela entra no youtube provavelmente até o horário do almoço tá bom então já tem uma playlist lá que tem todos os dias a playlist está escrito nova temporada de bola de energia tá e aí vocês podem entrar aqui no meu link da bio tem o youtube também eu estava falando do link 3 esses dias aí mas o link do youtube tem aqui e para quem está vendo no youtube e quiser entrar no instagram é arroba vanissamorenobr tá tem essa possibilidade também e se você quiser estar no youtube quer vir para cá no ao vivo de segunda a sexta às 8h15 e de sábado e domingo no horário do almoço ali por volta de meio dia tá então é isso um beijo até amanhã hein bora 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 beijão eita eita uiu olha